Sempre que eu saio do show, eu saio muito pesado, porque no bate-cabeça e no meu show a galera joga todas as energias ruins pra fora. O mundo pesa, o bagulho fica sinistro. Meu show é como se fosse um ritual. São várias pessoas que não se conhecem, entregando a integridade física delas, pra pensar que elas não têm que confiar, só que por algum motivo elas confiam. Eu gosto de acreditar que esse motivo é minha música. É o corpo falando, se ligou. Quando ultrapassa o grito, né? Quando você precisa fazer alguma coisa pra mostrar que tá em êxtase com aquilo. Não tem como ficar parado, é além. Eu não escolhi ser o baquichu do blues. Tipo, até então era baco, as coisas iam caminhando meio lento. E aí quando entrou o resto do nome, o bagulho foi tipo, pá, minha vida virou hoje de forma descomunal. São duas paradas muito fortes, né? Um deus negro e a música que trouxe dinheiro pros negros. Eu acredito muito que Baco, Exu, Dionísio, Jesus, todos caminham juntos, se ligou. Se não, talvez seja a mesma persona. Eu acredito em tudo, de fato. O homem é uma divindade, velho. Todo ser humano é uma divindade. Porque a gente cria a vida, a gente tira a vida. Uma coisa que você faz aqui pode mudar completamente o meu dia. Então você tem um poder de intervenção na vida de outra pessoa. Existe um conceito piegas de que os deuses não erram, né? Só que se você ler a escritura sagrada, você vai descobrir que os deuses erram. E erram bastante. E os humanos erram, eles erram bastante. Mas isso não tira a divindade deles. O difícil é a gente assumir o lado ruim, né? O lado fraco. Quando você assume isso, as pessoas que têm medo de assumir, elas se identificam com isso. Você transcrever ali o que você realmente pensa e o que você realmente sente. Não botar um filtro pra tentar parecer bonito, se liga. Aí cada texto que eu leio que é de chorar com a questão de identificação com as letras. Só que essa questão de medo de não ser compreendido, eu acho que eu nunca tive. Porque... Caralho, tipo... Sei lá, eu sou preto gordo. As pessoas me compreendem desde sempre, se liga. Então... Eu não tenho esse rolê de não ser compreendido. Eu nunca fui compreendido. Abre a roda por pé! Abre essa porra! Eu não quero fazer música que os outros queiram que eu faça. Eu quero fazer minha música. Abre! Abre essa roda! Abre essa roda! O Bate em cabeça é ladrão É o desgraça, bicha mime, festa, viagem É o sujo de um caminhão Bate em cabeça é ladrão É o desgraça e chave mime, festa, restante um cramidão